Salve galera do canal Alas Santos Beleza, bora pra mais um vídeo e a gente dá um Jorlan Responde no canal da Aeronberg, especial de ânimo deixa o like na segue no canal pra gente bater a meta de uns inscritos e bora pra cima Rapaz, o ano virou e os insetos continuam aqui, vamos lá inseto número 1, João Paulo não vou nem falar o resto do Instagram dele pra não dar ibope pra ele, é uma pergunta do cara Jorlan, mestre do umbigo de coité é, não sei nem que porra é essa, mas vamos lá primeira dura na bunda, você nunca esquece, né? olha só que miserável bom, mas eu fui lá no Instagram dele e eu vi a cara dele ele não vai esquecer da primeira dura, porque ele tá com a cara igual abacaxi então tem que segurar a onda de tomadura teston, testosterona e ficar comendo essas besteiras que você come senão vai ficar com a cara igual a do... como é que é o nome daquele bichinho lá? do Bob Esponja, né? tá no ar, mais um Jorlan Responde ó Jorlan, o Pedro SP mandou aqui, ó o que você faz para evitar as estrias? cara, vou te falar uma parada, estria, brother eu acho que, posso até estar falando besteira, mas eu acho que é muito genética porque eu não tenho praticamente estria né? apesar de fazer off, de ter chegado com 130kg quase, competir com 8kg, bater na balança 89kg não ter estria, eu só posso dizer que isso é uma questão de genética de pele sacou? porque eu não faço nada para isso, entendeu? então tem que ficar atento aí, porque tem gente que tem estria que parece que, sei lá meu irmão, brigou com um gato né? vai desde o peito, das costas, da perna, da barriga, da porra toda então, sei lá ó, o Simon Trevisan, o Santos Dumont aqui, mandou para a gente ah, sim, sim, sim ele mandou de curva ele mandou aqui, ó aí Big, conhece o filme Duas Babás e Um Anão? esse aí, para a galera entender essa parada tem que ir lá nos nossos vídeos lá do Ironberg Tour que vocês vão entender isso daí, viu? corre lá, vai lá, dá uma olhada ó, teve um que mandou, Jorlão, mas o print veio cortado, eu não vi o nome dele ele só perguntou aqui, ó pretende abrir algum curso em 2023? curso? cara, não sei, porque hoje em dia já tem curso, tem coach de tudo, né? acho que tá faltando um coach fodança não vou abrir essa parada aí, brother tava tendo muita dificuldade, tava tendo entradas muito aqui na frente o Igor Pereira06 mandou aqui, ó qual outro esporte gosta ou já fez? cara, eu joguei futebol jogava bem, viu? ninguém era bom no bagulho é porque o pessoal tá conhecendo agora, né? já, pô, macaco velho já bodybuilder, melhor de anos mas tem que entender que teve uma vida antes do bodybuilder, né? e agora o pessoal vai dar risada mas eu já fui, já fiz parte também eu fiz parte não, né? não posso falar que eu fiz parte porque não era oficial mas eu joguei basquete no colégio é, é, ó, louco, meu joguei basquete no colégio também, entendeu? é isso aí ó, o Jonathan Antunes mandou é... Jorlan, quantos scoops de Whey você coloca na chequeira? aí depende, né, brother? depende da necessidade do dia, né? depende, não vai você querer copiar, fazer isso não que você vai ter uma diarreia, viu? cuidado com esse negócio bota uma zinha só e tá bom Pedalakjara que nome desgraçado eu não vou falar isso aqui não ele perguntou, ó Jorlan, fala os alimentos que mais causam refluxo em você e dicas é, isso aí é legal, viu? porque de repente vai querer ter algum problema também de estômago e ele deve estar perguntando pra saber como conduzir a vida dele alimentar também bom, cara, eu pelo médico, já vou... claro que eu fui em um médico só, tem outros, né? mas já tá pra ter uma base bem boa e essa base que eu tenho não é uma base muito agradável pra mim porque eu sou proibido de comer tudo que contém é chocolate, cafeína, proteína e alto teor é tudo que você come, né, Jorlan? qualquer coisa artificial, qualquer coisa que é... tudo que eu como praticamente, né? você gosta, né? é, que seja cítrico, entendeu? então é uma bosta, sacou? tanto que pra eu fazer dieta nesse campeonato agora foi bem complicado passei alguns dias de dieta vomitando bastante mas se não fosse assim, eu não ia voltar a competir então vamos passando por essas fases aí desagradáveis mas tem que abrir o olho com certeza se eu não fosse competir mais se eu não fosse um atleta de bodybuilder eu teria que levar uma vida completamente diferente da que eu levo mas eu não quero isso não então eu prefiro tentar coordenar da melhor maneira possível então eu escolher melhor proteína de absorção mais rápida gordura mais baixa carboidrato também de absorção mais adequada, sacou? ver também a questão de fibra isso aí também influencia bastante, entendeu? então tem que ficar atento nisso daí, sacou? ó, o Rogério mandou aqui, ó Jorlan, como você se sente sendo inspiração pra muita gente? manda um salve pra Londrina eu só escolhi essa pergunta porque ele é meu conterrâneo ah, legal, manda um alô pra Londrina aí né, terra do feijão sacou? feijão que tá aqui gravando, né então o pessoal fala, feijão é plantação, caralho é terra do café é terra do café né então assim, cara, eu de verdade, cada vez que eu venho aqui pro CT em particular e eu encontro sempre com pessoas que não são daqui mas estão vindo visitar e pedem pra tirar foto e etc hoje eu encontrei um menino que ele me viu quase teve um choque, né e isso é legal porque eu falo assim cara, eu não tenho ideia ainda do impacto que é causado nas pessoas em relação a minha pessoa e ao que eu faço eu tenho uma noção, mas eu não tenho noção da dimensão e cada vez eu me impressiono mais com isso e cada vez mais eu fico feliz com isso porque eu tô, eu, não é que eu tô conseguindo porque é uma intenção e não é ao mesmo tempo que eu faço por mim né, e faço porque gosto e ao mesmo tempo vou chegando em pessoas que eu jamais imaginei chegar e isso é legal porque eu vou motivando essas pessoas vou fazendo com que elas se acreditem vou fazendo com que elas possam continuar sonhando também e não só sonhando sonhando e conquistando realizando e conquistando porque só sonhar não faz você mudar nada, tá então você tem que buscar então eu me sinto muito feliz por ter alcançado esse patamar né, vamos dizer assim e espero continuar fazendo esse trabalho e ir chegando em cada um de vocês da melhor maneira possível o Léo V Ribas mandou aqui, ó melhor horário pra cagar é de manhã? bom, o melhor horário pra cagar é que o horário com o cu apita, né então já começa por aí entendeu? então, fica à vontade, né o Desconfigurado mandou aqui, ó Bulldog Velho tá na área Jorlan, no seu cardio, sendo um cara grande pra não perder a musculatura você corre ou só caminha? cara, caminhada sempre é uma melhor opção, né agora, o correr, ele entraria já numa outra questão a nível de condicionamento físico, né que é legal também, interessante imagina o bodybuilder fazer uma corrida de que seja um trotezinho ali de um quilômetro, dois ou três, sei lá, talvez é interessante manter sempre ali o nível cardiovascular ativo e não só avisando só queima de gordura e deixar o condicionamento de lado mas... mas você só caminha só caminha não, eu entendi essa palhaçada aí só com a minha só com a minha é o quê? minha xereca? minha xoxota? né eu desisto estou fechando minha loja de perfumes após mais de 10 anos aberta o João Vitor mandou aqui Jorlan, me falaram que você indica leite na dieta que você usa leite de caixa e leite de saco qual sabor é melhor? meu Deus do céu o pessoal insiste em me perseguir bom primeira coisa leite é pra neném já começa por aí né tá treinando, é adulto, vai tomar whey sacou? ponto acabou isso aí Fábio Alves aqui falou um negócio polêmico meteu essa sem bomba não cresce e ponto final toma o problema é seu pô Vini Gin mandou aqui Jorlan, como aumentar o garotão como aumentar o garotão rapaz já vi que você está prejudicado né meu querido já percebi pegou no pulo é, porque está vindo num canal aqui né, pra perguntar se tem jeito né se seu pône vira cavalo então não sei não viu melhor procurar um sex shop pra ver se pode ter uma ajuda né não sei dá uma esticada acorda de manhã dá uma esticada assim ó pra ver se funciona essa pôrra ó o Álvaro Alves mandou Jorlan tem um mamilo pequeno mas gostaria que ele fosse maior existe alguma técnica pra isso? como faço para ter gine como ativo? isso não pode estar certo isso não pode estar certo essa pôrra isso aí não, isso aí está de zoando né mano ele quer ter um mamilo maior o cara quer ter uma tetinha ebrado mamilo maior mamilo maior? você acha mais bonito né cara isso não existe isso aí isso não pode existir isso aí é invenção cara sério na moral o Kleber08 mandou Jorlan posso misturar minha suplementação em pó com minhas refeições? arroz, frango, etc? bom, shake e a comida ao mesmo tempo? é deve ser isso né frango com creatina é daqueles caras não, não, não isso aí não né ah ele falou posso misturar suplementação em pó com as refeições misturar com arroz suplementação em pó eu entendi isso também não pode ser isso né que isso aí é uma loucura mas não pode? ele quer dobrar a proteína dele ah então ele vai botar o arroz carne moída e vai tacar o whey por cima ligou uma farofa isso garoto não pode existir um ser humano assim isso não existe onda blues e jazz mandou aqui ó o gosto musical dele é bom pelo menos mandou a pergunta também é boa uma pergunta para o mestre Jorlan mestre em que momento tu vê o Zanka disputando um top 3 com Cris e Ramon? abraço tamo junto cara essa é uma pergunta bem assim muito muito multiverso né por quê? porque a gente tem um cenário que hoje tem o Ramon e o Sebum disputando ali primeiro e segundo e você tem o Zanka que tá ali batendo que foi top 14 né fora do top 10 então é uma realidade que ainda é difícil de enxergar porque o caminho que o Zanka tem que percorrer ainda é muito distante da onde se encontra o Sebum e o Ramon né que isso é uma realidade com base nos fatos não sou eu que tô dizendo sacou? agora se eu vejo já o Zanka ali no top 5, top 4 ou até mesmo no top 10 talvez já é uma coisa que já eu consigo enquadrar uma realidade fora isso é difícil de você fazer uma comparação então ficou uma coisa muito futurista assim, muito folclórica muito fantasiosa não vou fazer essa previsão agora apesar do Zanka ser um atleta excelente né mas ele tem um caminho ainda a percorrer que é diferente de onde o Ramon tá então eu prefiro deixar mais pra frente né, devido às evoluções de cada um dada a sua devida proporção e daí sim poder fazer uma previsão mais ou menos semelhante como essa embora esse cenário que ele disse Sebum, Zanka e Ramon confrontando eu não vejo nunca ver nunca passa na minha cabeça Lucas mandou aqui, Jorlan uma galera manda isso aqui quando teremos uma Ironberg no Rio de Janeiro? Ironberg, Rio de Janeiro cara, não é uma coisa que é fora do nosso mapa mas é uma coisa também que tem que ser analisada com cautela até porque tem que ver todo o mapeamento do lugar é tudo um estudo eu sei que a galera se amarra, tá pedindo tem público pra isso eu sou carioca, eu sei disso só que o público do Rio é muito diversificado entre o que? Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, essas coisas então, vamos ver vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí entendeu? ó Jojo, tem um cara querendo roubar o seu emprego aqui tem um currículo, cara mandou assim, o Vitor Garotti mandou Betão, me dá uma chance de trabalhar com vocês sou formado em língua inglesa falo fluente espanhol e tenho conhecimento em libras só não beijo homem de resto o que precisar tá dentro eu, hein? que coisa feia William, Will Marcondes Oliveira mandou Monstro Jorlan ancião mestre guru Highlander do fisiculturismo me diz aí quando você bola aplica nos glúteos a bola? o pessoal é meio complicado, viu? primeiro que o pessoal me trata parece que eu tenho 200 anos, né mano? é incrível isso, cara eu fico assim pensando eu falei, rapaz eu tenho vou fazer 40 anos mas esse pessoal quando chegar da minha idade vai tá morto então, né? porque ele fala como se eu fosse assim puta merda o... como é que é? o senhor Miag, né? mas tudo bem mas as bolas você aplica no glúteo ou na onde? a bola deixa pra esse merda aí a Fátima da Silva Santos mandou aqui Jorlan, como foi pra você entrar na casa do mestre Arnold? como é que foi entrar na casa do mestre Arnold? ah, foi uma experiência assim que jamais pensei em passar na minha vida de verdade assim, nunca, nunca acho que foi a última coisa que eu pensei na minha vida foi um dia ir na casa do Arnold mas foi sensacional assim porque foi uma surpresa, né? e melhor ainda que eu sou o único cara do mundo que tem o óculos do Arnold direto da casa dele porque o óculos não tava à venda e eu fui presenteado pela moça que trabalhava lá e poder levar o óculos pra casa estamos aí vitória crush do Sebum mandou aqui, ó que? crush do Sebum crush? crush crush é paquerinha paquerinha ah, meu crush quando tá paquerando, entendeu? rapaz, olha esse o óculos é moderno, Jorjo nos anos 80 eu não tinha, não o crush do Sebum mandou aqui, ó conhece o Don Spark? quando a sua CNH está em risco o que você faz? quem você procura? pois saiba que nós da Doutor Muta caralho é foda, hein? conta aí pra galera o Don Spark é sério? é sério pra contar essa história mesmo? só resume só resume pra resumir é, isso aí também tá lá no canal lá do nosso Ironberg Tour lá, mas vou passar aqui rapidinho bom, a gente tava na van na van não no Ollibus, né? e aí eu tava falando algumas coisas de Vegas e tal e aí rolou de tocar no nome do Tupac porque ele foi assassinado em Vegas e tal saindo da luta do Tyson né, o Tupac não sei se todo mundo conhece aqui eu espero que sim até porque ele se tornou uma coisa até histórica é como se fosse conhecer se fosse... olha só vamos lá deixa eu educar essa galera que tá aqui no canal hoje o pessoal mais novo né que nasceu ali dos anos 2000 pra cá eu acho, né? então vocês tem que ter tem que passar pra um processo de... um processo cultural de mundo né? se você não sabe quem foi na íntegra ali faz um estudo pesquisa de campo Michael Jackson Muhammad Ali Michael Jordan Tyson é... Ayrton Senna deixa eu ver mais o próprio rei agora que faleceu infelizmente né? o Pelé sacou? muita gente criticando o Pelé vou até colocar isso aqui legal vai ser bacana isso aí quando eu falo do rei Pelé eu falo dele como atleta não conheço nada da história do Pelé como pessoa o que ele fez ou deixou de fazer seus atos suas atitudes então aqui eu venho tratar do reconhecimento do atleta é igual você que é fã do bodybuilder fã do esporte você sabe quem foi Jay Cutler pessoalmente? você sabe quem é Big Remy pessoalmente? seus atos e feitos pessoais? vocês não sabem nós sabemos alguns dos nossos por ser brasileiro e ter uma certa maneira de nos conectarmos através da mídia mas a mídia também ela fala o que quer e da maneira que ela quiser então eu prefiro olhar só para o atleta e seus feitos e pra mim o Pelé foi um puta atleta foi um cara assim que revolucionou o futebol e é respeitado no mundo inteiro né tanto que porra muitos atores americanos né Raia Elizabeth conheceu o Pelé cara isso aí é assim é incrível então o Pelé pessoa não me interessa nem um pouco não sei nada da vida dele não sei quem são os filhos dele as esposas que ele teve eu conheço o atleta né então assim é legal ter levantado esse ponto porque tem muita gente que não sabe separar o atleta da pessoa ou conjuga a mesma coisa ah o cara é um sei lá o que eu não gosto dele tá mas você tem é igual numa empresa existe um cara que pô faz a sua função com excelência só que às vezes ele é um ser humano de bosta e às vezes um cara que é maneiro pra cacete ele faz um trabalho de bosta quem você contrata pra sua empresa você tem que saber analisar com frieza pra saber aonde que você vai colocar a sua empresa claro que se a gente puder unir as duas coisas num só é perfeito é isso que a gente quer o tempo todo mas enfim não tô aqui pra ser advogado diabo mas eu tô aqui pra jogar uma análise porque quando eu coloquei lá no meu insta essa questão da morte do rei rei pelo que ele fez né rei pra mim é Jesus Cristo e enfim mas é que ele foi consagrado né como rei Pelé na época e ficou pra todo sempre vai ficar assim será então foi um grande atleta fez muita diferença aí no esporte motivou muita gente também né embora muita gente fez o que pra mim fez o que pro país não fez nada e sei lá o que ou seja estamos torcendo muito pra vários atletas hoje no fisiculturismo hoje tem um trabalho de campo sendo feito através dos vídeos etc e tal mas muitos atletas não tem expressão nenhuma não fazem nada a não ser fazer o que tem que ser feito que é ser um grande atleta isso já é um grande feito então vocês tem que saber também interpretar isso sacou? então fica aí essa essa minha reflexão reflexão muito bom feijão obrigado aí ó o Márcio perguntou aqui Jorlan vai jogar na Mega da Virada ou não? que? Mega da Virada o que que é isso? é 500 milhões Juju vamos ficar rico Mega da Virada Mega da Virada sabadão é já foi né hoje a gente tá muito rico agora você vai jogar ou não vai? não sei não eu preciso jogar o que você faz? eu? não se ganhar eu fico milionário e faz o que com milhão? ah Juju faço coisa hein nossa faz o que com milhão? olha faço coisa viu é uma piranhete né eu vou cortar essa Juju corta não deixa aí deixa aí última pergunta Jorlan Guilherme Vital mandou aqui ó Jorlan estou hormonizado e sentindo certa sensibilidade nos mamilos ó o mamilo tá aí de novo hein mandaram tomar um medicamento para cortar a sensibilidade mas gostei da sensação como faço para manter os mamilos sensíveis sem maiores problemas você é o cara a Kelly te mandou um beijo rapaz o cara quer ficar com o peito sensível que porra é essa brother caralho seria o que eu falo para ele é sério cara tem umas perguntas assim que eu fico sem saber o que fazer cara caralho bicho ó mandaram ele tomar um medicamento para cortar a sensibilidade mas ele gostou da sensação gostou gostou e agora caralho é o sol da manhã sei lá mandar alguém chupar o peito dele porra o que ele acha galera foi esse o vídeo muito engraçado como sempre esse cara é muito recente se inscreve no canal para a gente bater a meta de inscritos me ajuda aí deixa o like e até a próxima para a gente E aí